Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte né galera, estamos de volta aqui no FIFA 14, no PS3 mano, e vamos lá dar continuidade a nossa série mano. Mas deixa eu falar um negócio aqui pra vocês galera, eu já joguei as 3 partidas aí, que era de amistoso, porém não mostrei pra vocês porquê. Mano, eu passei vergonha aqui velho, eu passei vergonha, e tipo assim, eu comecei a jogar bem só no finalzinho, porque eu descobri que tem uma formação que dá pra jogar igual no FIFA clássico né, igual o modo clássico que é tipo, segurar R1X, marca e tal, não precisa ficar fazendo marcação individual. Então eu perdi aqui pra Juventus de 5x0 mano, é, 5x0, perdi pro Norwich de 4x0, e perdi o Leão por 2x0. Vocês viram que melhorou ali né, perderam, mas foi de 2x0 mano. Porque eu descobri que a configuração dá pra mudar muito facilmente, e eu tinha dado mole as 2 partidas anteriores. Bom, agora a gente tá melhor né, porém eu vou ter que mexer na formação, porque o ataque tá muito lento, porque só tem 1 ataque mano. Então eu vou ter que mexer no time quanto a isso né. Vou mexer aqui no gerenciamento, vou ver se muda a formação, coloco o Firmino, e o Maluque na frente. Usar aquele famoso 4x4x2, que a gente sempre usava no FIFA né. Na verdade era um outro que a gente usava no Flamengo, que era 2 volante, 2 meia lateral e 2 atacante. Mas vamos usar esse aqui mesmo, eu acho que vai ficar melhor. Beleza, aí fica o Firmino e o Modeste aí ó, aí fica esse cara aqui, o Volos também, o Salihowicz também, e o Polanski. Bom, já contratei o Iralt também né, caso vocês tenham alguma dúvida aí. Já fechei tudo com ele lá certinho. E vamos avançar aqui mano, começar logo essa Bundesliga, que eu tô muito ansioso. Beleza, o Polanski mandou aí uma mensagem pra mim falando, eu queria conversar, ambos sabemos que não fui nos jogos de aquecimento. Mas não vou desapontar se você me colocar no time para o jogo de abertura. Não tem problema cara, você vai jogar mano, você é nosso volante aí, nato, nosso volante titular mano, não pode ficar de fora em um jogo como esse. Que é contra o Nuremberg, pela Bundesliga. O Bayern já fez 3 pontos ali né, jogou mais cedo. Bom, mas não nada a gente esperar contra-ataque ali nos próximos dias. Altas negociações aí acontecendo véi. Bora lá então mano, estrear aqui na nossa Bundesliga. Nós fizemos amistoso já. A gente vamos lá mano, partiu aí jogar. Finalmente estrear com bola rolando aqui no fio pra vocês, beleza? Esse exercício tem de passar a bola para mini-raid, use L para mirar a mini-raid desejado e X para definir a força do passe. Quando várias raids estão em uma direção similar você pode definir qual dela vai receber a bola pelo tempo de carregamento. Engraçado que de boa eu faço esse aquecimento toda vez mas eu não... Ah tá, tem que mirar na que estão pedindo lá, entendi. Agora que entendi. Maneiro. Vamos começar agora a partida, chega de enrolação mano. Já foi o aquecimento. Bundesliga véi. Alá Thiago Leifert. Eu sou o Thiago Leifert e ao meu lado está ele, Caio Ribeiro. E lá vamos nós para mais um jogo cheio de emoção. Isso aí mano. Esperamos futebol de primeiro nível, Hoffenheim contra Nuremberg. Olha o Firmino aí, é grande. Nossa, o grande camisa 10. Vamos lá mano, botar esse ataque profissional aí. Antes de começar galera, vocês sabem que eu não sou nem um jogador profissional de Fifa. Muito pelo contrário mano, não sei jogar quase nada. Vocês viram aí no início do vídeo que eu perdi. Mesmo que é uma configuração clássica eu perdi por 2x0. Vocês estão ligados que é osso né. É osso jogar Fifa, é muito difícil. Vocês estão ligados com o que é muito difícil cara. Então, né. Não esperem que eu vou fazer uma grande gameplay aqui não. Só porque eu sei jogar com os jogos de futebol né. Mas aqui é outra coisa mano, é outro esquema. Aqui é bem diferente. Quero fazer uma boa partida aí cara. Até para não desapontar vocês também. Bom, bora lá então. Partiu. Estreia na Bundesliga. Fito contra Nuremberg. Boa. É o Yunusy ali ó. Um trabalho para os caras já hein. Vou marcar só com ele velho. Opa. Que isso? O que aconteceu ali? O pedido? Ah tá. Demos sorte ali cara. Que se passa. Sei não hein. Lembrando que está no nível lendário né. O último nível. Vamos lá. Os caras subindo. Tirou errado. Tirou errado de novo. Ah. Para. Para. Para mano. Esse gol aí foi muito esquisito hein cara. Esse gol foi bem esquisito cara. Um ataque e um gol. Achei de sinão hein. Olha só. Corro tentando afastar ali. Ah não. Veio um cara subindo lá em cima. Rapidaço. E cooperar hein. A máquina vai fazer. Tá aí. Um a zero. Muremberg. Cruzamento do Firmeu. Ninguém chegou. Ah não. Polanski. Assistiu para jogar para fazer isso mano. Quer subir do Muremberg. O que bateu. Ficou fora da rede mano. Ele já terminou o primeiro tempo. A gente está mantendo mais a posse de bola. Mas está finalizando menos né. A gente tem que melhorar nessa questão aí. Mas é questão de estar pegando jeito também né cara. A bola já está rolando no segundo tempo. A bola já está rolando no segundo tempo. Passa e vai debaixo daqui mesmo. Nossa cara. Três me travando ali velho. Eu estou de fora da área. Que gosto mano. É o Yunus. E está aí mano. Nosso primeiro gol na estreia. Mano. Que domínio bateu ali. Caraca. No ângulo velho. Belo gol do Yunus. E está aí. É o gol de empate. Um. Ah um mano. Tudo igual no placar agora hein. Os caras chegando. Calma time. Agora você está dando o Nuremberg. Os caras estão pressionando demais. Olha só de novo. Nuremberg chegando. Uma cação pesada. Tira. Ah droga. Vamos time. Vamos time. A gente tem que fazer umas substituições também hein. Não agora. Que o time está no bem. Tirou. Tira daí. Tira. 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 Isso. Wizy. Para fazer a defesa. Ah olha isso cara. Tira isso goleiro. Caraca mano. Está difícil hein. Agora você está dando o Nuremberg. Estão jogando como tivesse que ganhar. Como tivesse jogando em casa né. Boa. Que belo passe com o Firmino. É só fazer. Não. Caraca Firmino. Mano. Que belo passe. Caraca. Firmino errou na cara do gol mano. Mano. Olha só. Os caras chegando. A resposta. Olha. Isolou mano. A sorte. Nossa. A sorte. Galera. Galera. Muitos finais aí. Chegando. O Nuremberg mano. Tocando a bola do jeito que não dá para pegar a bola. Tira. Olha isso cara. Se fosse gol ia ser muito injusto mano. Jogaram de um jeito que não tinha como pegar a bola velho. Olha só. Esse é sacanagem hein. Não fizemos substituições. Acho que o time está jogando bem assim. Porém o ataque está cansado. Mas não acho que ainda seria uma boa para entrar do Eralt não hein. Vamos esperar um cabo. Galera. 90 minutos. Nuremberg chegando hein. Isso. Vambora. Ah boa. Tá bom. Foi um jogão. Foi um jogão velho. Vamos aí saudar a nossa torcida aí. Que se fez muito presente. Cantou o tempo todo aí. Porém. Um empate em casa né cara. Mas pela pré temporada do time. A gente não esperava grande coisa não mano. Mas foi uma boa. Uma boa estreia. Quem sabe na próxima partida o Eralt. Já está em campo hein mano. Tá aí. O melhor jogador do time ou do jogo. Foi o Yunus. Vamos ver aqui. Foi o Yunus. Não sei se ele foi o melhor jogador do jogo. Mas. Tá aí. Pelo menos foi o melhor do time mano. Tirando 7,8. Jogou bem mano. Além de ter feito aquele gol. Fez uma bela partida mesmo né. Bom. O jogo de agora foi o Stuttgart versus Mainz. Perdeu de 2 a 1. O Mainz. O Bayern 0-4 ganhou de 2 a 0 do Freiburg. Algo Silburgo perdeu pelo Borussia de 2 a 0. E o Hertha Berling ganhou de 2 a 1. Do Eintracht. Frankfurt mano. O Bayern busca reforce para o ataque. Aqui o empresário de Gareth Bale. Não li tudo ali. Mas o Gareth Bale mano. Tá indo pro Bayern mano. Vamos lá então. Partida contra o Freiburg. Como vocês podem ver ali. Estamos em décimo. Colocado. E vamos ver né velho. Vamos ver o que a gente pode estar fazendo. Nessa partida de agora. Espero que seja um grande jogo. Melhor do que o anterior né velho. A gente vai estar jogando em casa. Novamente. A gente tem um uniforme alternativo aqui também. Muito bom saber que a gente tem um uniforme. Número 3 hein. Galera. Depois deixa nos comentários pra mim. Como que vê que os caras estão cansados. Tá. Essa setinha pra baixo aí ó. Depois você me fala aí. O que eu tô querendo saber. Beleza. Ou isso aqui é a queda de over né. No caso. Não sei. Provavelmente deve ser. Porque tá do lado do over essa setinha então. Mas deixem pra mim aí. Nos comentários pra saber como que os caras estão cansados. Beleza. Vamos lá então. Jogo contra o Freiburg na nossa casa de novo. Espero ser um grande jogo. Como já disse melhor do que antes. Aqui de novo aquele aquecimento né. Então. Beleza. E aí. Sports. Bom desliga. E só vamos aí mano. Vamos cortar essa cena de início aqui. E só vamos mano. Boa mano. Belo passe pro Modeste. Não é da marcação. Vai ter pro gol. Zou. Zou. Pro goleiro. Essa não é a perna boa dele Thiago. Eu não entendi o que que ele quis fazer. Caraca. Eu tentei. Tentei bater aqui no lado do goleiro. No canto do goleiro aqui mas. Era tarde demais também. Isolou mano. Tava muito apertado pra ele. Boa mano. Vai o passo pro Modeste. Subida aí do. Polanski. Cruzou pro Firmino. Cortado no meio. Vamos lá. Escanteio. Um chuveirinho na área. Quem de cabeça. Bom que sempre tem alguém pra recomposição ali. Pra bater de primeira. Olha o passe. O cara cortou. Mas é pressão não assim cara. Só falar ó. O cara tira do nada a bola. Olha só o passe. Boa. O zagueirão ali fez de tudo mané. A gente tocou um pênalti ali. Não fez né. Mas. Ele fez de tudo ali pra essa bola não passar velho. Não. Caraca. Boa zagueiro. A sorte. O cara foi fome e não tocou mané. A sorte. Apareceu muito bem pra quebrar o galho do goleiro. Ué. Terminou o primeiro tempo. Tamo tomando sufoco aqui cara. Nesse jogo. É uma loucura mano. Zero a zero. Tamo defendendo bem. Tá mesmo. O time tá faltando vontade de ganhar aí. Mas porém. Mas porém não. Porém. Tá defendendo muito bem. Oh. Tá impedido não? Que isso rapaz. Olha só cara cara. Fica fazendo pressão na área mano. Faz logo o que tem que fazer meu filho. Mano. Tô fazendo toques de propósito. Tipo. Nem tô mirando pra onde a gente tá tocando. Tá ligado. Tô errando passes de propósito. Só pra... Porra. Caraca. Tinha embora mano. Tem até um prêmio aí. Ele era a substituição aí. Tirei Modeste. Vou colocar esse tipo. Ok. Vamos ver o que ele tem de melhor pra fazer ele. Parece que ele é uma camisa 9. Raiz né. Até pela altura dele. Estrutura física e tal. Vamos ver aí. Só mudar alguma coisa no ataque. Tô precisando de velocidade mano. Oh. Roubada do Firmino. Só fazer moleque. Firmino de novo mano. Mestre em roubar. A bola do... De quem tá dando mole velho. Tá aí. Firmino é o nome dele mano. Boa Firmino. O goleiro deu mole. Deu mole. Eita aí. Aos 67 mano. O do Firmino. O Chiplock teve uma participação especial mano. Nesse lance. O contra-ataque foi ele que puxou velho. Ele errou o passe pro Firmino. Porém Firmino ali no passe do Chiplock fez a... A defesa... Obrigou né. A defesa recuar pro goleiro. E acabou com o eu e fez essa merda aí. Ah. Olha o goleiro nosso. Caraca cara. Não acredito que eu fiz isso. Não tô acreditando que eu fiz isso cara. Não dou nem pra comemorar o nosso gol. Tá aí. Ai meu pai do céu. Faz isso comigo não. Tá aí. Um a um. Duas falhas do goleiro mano. Um de cada lado. Ô Firmino. Pedi pra dominar pra baixo cara. O que dá raiva é que ele não domina a bola do jeito que tu perde. O Firmino roubou a bola de novo mas... Um passe errado ali. Cabeça. Caraca mano. O meu que nem disse que ia tocar. Aí vem subindo aí ó. Miserável. Ainda dos caras. Me dá os caras. Rouba. Rouba. Tira. Ô mano. Eu pedi pra tu dar o chute. Caraca mano. Toca forte cara. Mano. Acho que esse Fifa aqui é muito roubadinho velho. Vou ter que dar carrinho. Não é possível. Olha isso cara. Dá o chute cara. Caraca mano. Eu pedi pra dar o chute e ele dominou mano. Tá bom. Tá bom. Empate de novo. Por mole nosso cara. Mole nosso. Também deu mole. Ai ai mano. Não deu nem pra gente comemorar o nosso gol. Os caras empataram. Mas é muito difícil esse Fifa hein mano. Tchau. Pô. O único que não dá pra ver o over dos caras. Tá ligado. Se não. Eu ia tentar alguém aqui cara. Eu ia ter a Sanogo. 20 anos. Creio que ele seja caro velho. Vamos ver. Mas será que a gente assina por. Por empréstimo com o Sanogo cara. Vamos assinar por empréstimo. Empréstimo então cara. Acho que eu vou assinar com ele por empréstimo. É o jeito né cara. Será que a gente já paga alguma coisa. Vamos botar aqui no estipulado. Pra ver que eles vão responder. Vamos ver aí. O que pode dar. E aí o Sanogo. Ele tem uma boa velocidade. Bom pick de arranque né. Já que o nosso time depende muito de contra-ataques. Que ele seria muito bom aqui cara. Beleza. Os jornalistas estão reunidos na sala de imprensa. Por favor. Me avise se quiser dar. Entrevista coletiva. Atenciosamente. Vamos dar uma entrevista então. Vamos fazer um comentário sobre o Hoffenheim. Ou sobre o Umbu. Vamos fazer sobre o Hoffenheim. A gente não sabe nada sobre o Umbu. Vamos elogiar aí. E vamos ver o resultado depois. Bom. Fábio Anderson mandou mensagem. Mandou. Chefe. Próximo jogo é bem importante. Eu acho que eu estou. Em um momento muito melhor. Que o Tulli Jan. Espero que você concorde. Lateral esquerdo aí. Reserva né. Bom mano. Falar que. O time todo não está bem mano. Mas vamos dar mais chances sim. E vamos ver mano. Mas não pode ficar. Passando a cabeça. Amando a cabeça dos caras. Que agora não. Só que eles estão pedindo. Deve ficar dando chance para os caras. Também não é assim né mano. Mas vamos ver. Ele vai entrar. Bora lá então. Começa o primeiro jogo fora de casa. Espero que seja. Uma grande partida. A gente joga bem melhor né cara. A primeira. A partida anterior. Era para a gente ter ganho. Um porém. A gente deu um módulo com o goleiro ali. Para o Tulli então mano. Mais um jogo pela Bundesliga. Agora contra o Hamburgo. SV. O Hamburgo é forte mano. Time que nunca caiu para a segunda divisão velho. É o Hamburgo. Já quase caiu uma vez aí. Houve um playoff que teve né. De quem não ia jogar a segunda divisão. O Hamburgo conseguiu mano. Ficar na primeira divisão. Foi quase. Quase mano. Não caiu. O Hamburgo é um time incaível mano. Tem tradição. Tem história mano. Tem camisa. Rafael Van der Varte ali também. Um jogador muito bom né. Ex-Real Madrid. Holandês. Ficar de olho nele. É perigoso. Isso aí. Vamos embora lá então. Partiu. Jogo contra o Incaível. Hamburgo. Subir a do Hamburgo. Tocou. Tocou. Tiro no carrinho. Perfeito mano. Perfeito. Olha só. Os caras chegando na trave. Meu Deus do céu. Tira daí. Tira. Nossa. Agora só na base do chutão. Porque. A osso hein. Se eu tô ligado aqui. Se eu tô ligado hein. Escanteio galera. Escanteio pra nós. Primeiro escanteio do jogo. Sabe o Robich na bola. Cruzou lá atrás. Olha aqui de longe mesmo. Muito feio. A gente tem pego de primeira ali com outro maluco. Antes de tocar. O Firmino. O Juiz. O cara puxou claramente. O Firmino. O Juiz não deu nada galera. Atrapalhou o Firmino na hora do chute ali. Olha o contra-ataque agora. Os caras. Tira. Caraca. Juiz. Tá dormindo esse jogo. Só pode. Os caras chegando. Defesaça do goleiro. Os caras tão dormindo mano. Ô Juiz. O Juiz tá dormindo mano. Olha só. O Hamburgo. Vamos fechar aqui. Isso. Olha lá cara. Tira velho. Tô pedindo pra vocês tirarem cara. Acabou. Primeiro tempo. Mano. Dá muita raiva aqui tipo. Quando eu tô na área. A bola vem no meu pé. Eu tô apertando um quadrado pra ele chutar e domina. Não tá ligado. Ao invés de chutar. Eu acho que isso é muito pra cooperar a máquina. Tá ligado. Pra máquina fazer alguma coisa ali. Que tal osso cara. Cruzamento. É pro Modeste. Caraca velho. Cruzamento de novo. Dá-lhe cruzamento. De cabeça. Volante. Olha isso cara. Tira mano. Sorte que no FIFA os cara demoram muito pra chutar. A sorte. Beleza. Tirei. Eu inunciei. Eu coloquei camisa nova de novo. Naquela hora ele ajudou no contra-ataque. Ele é um pouquinho rápido né. Um pouquinho ágil. Acho que ele vai ajudar um pouquinho no jogo agora. Tira. 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 Nossa. Hamburgo jogando com o perigo cara. Vai sair mais negro aí ó. Camisa 10 pra entrada do 31. Hamburgo em. Não. Pedido. Pedido. Ô. Ô. Bandeirinha. Não é pedido não cara. Podia não. Mas uma falha cara. Que merda. Mano. Esse jogo é difícil. Nossa cara. Ah. Que isso. véi. Ó. Sério mano. Caraca cara. Caraca mano. O único que todo ataque deles é efetivo cara. Eu faço a mesma coisa e não consigo fazer nada cara. A gente cara joga assim o tempo todo velho. Ó lá. Tipo. Não tem ninguém passando assim ó. Igual aconteceu agora. No meu time. Não entendi isso cara. Só o time deles. Olha que ele parou velho. Ele viu que eu tava dando passe pra ele e parou de correr. Eu não sei acertar nenhum passe. Bola enfiada cara. Acabou o jogo. Caraca velho. Pô. Jogo difícil pra caraca mano. Roubado também. Caraca. Esquisito mano. Nosso deus hein. Vou ter que praticar muito ainda mano. Nesse jogo. Fazer o que mano. Tá osso também. Tá osso. Mas tá aí. Nossa primeira derrota no campeonato. O filme tá indo meio mal. Eu também tô meio mal. Não mano. Tô jogando bem cara. Tô jogando bem. Mas porra. Uma falha cara. Uma falha só. Que tu der. Os caras se aproveitam. Isso que dá raiva. Tá ligado. Tu não consegue fazer a mesma pressão. Que eles fazem o tempo todo. É muito difícil. É uma coisa inexplicável. Bom. Tá muito difícil né. A gente pediu por isso também. A gente não pode ficar reclamando. No caso disso. Bom. Então é isso galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. E seu favorito. E é nóis. Valeu. Falou. E. Até a próxima galera. Fui. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, não.